Vamos dar um passo para trás, a gente falou muito da SMZTO, agora não falando do Shark Tank, em 2019 você foi chamado para compor o jurado do Shark Tank e aquele momento, aquele evento, imagina que tenha sido muito importante para a sua vida. Foi, e foi legal Rafa, porque quando eu fui participar da peneira, do filtro, das entrevistas, eu disputei com outros empresários, eram dois ou três, não é elegante. Eu não gostaria, eles costumam não revelar, não é bom, mas havia dois ou três candidatos quentes ali e quando eu fui para o estúdio, passou um filme na minha cabeça, foi muito legal, porque eu estava ali tendo a oportunidade de um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, que é para mim a mesma coisa, de poder contar através da minha história, dos meus aprendizados para os empreendedores, que é possível ele sair de uma situação adversa, ele sair da periferia e ficar rico um dia. As pessoas precisam acreditar que é possível, que o SMZTO foi um garoto da periferia, morava numa comunidade em Lins, garoto pobre, o pai era pedreiro, a mãe dona de casa e ele chegou lá. Todos precisam ouvir isso e precisam entender que eles podem, mas vai ter que ser diferenciado, vai ter que trabalhar mais do que o que está do lado, vai ter que se tornar gerente, vai ter que tomar o lugar do Rafa, é aí que rola o sucesso. Ele tem que mirar em cima e falar, daqui um ano, daqui seis meses, daqui três meses, eu tomo o lugar desse cara. Isso passa dentro da padaria, isso passa dentro do bar, dentro do restaurante, em qualquer lugar. Verdade. O garçom pode se tornar o gerente e o gerente do restaurante pode se tornar o diretor geral de uma rede de restaurante internacional. Ele pode amanhã ser um acionista da rede, ele tem que sonhar. Tá certo? Sim. Então, quando eu fui convidado para o Shark Tank, passou um filme, eu falei, cara, vai ser o momento de eu poder mostrar primeiro de onde eu vim, onde eu cheguei e executar o propósito de vida, que é dar dicas, dar oportunidades para as pessoas. Então, eu estou no Shark Tank Brasil, claro, procurando bons negócios para investir, mas também dando oportunidades para as pessoas que estão começando com o Smart Money, com dica, com conselho, apontando caminhos, entendeu? Não vai por aí, está errado, corrija aqui, melhora ali, eu impulsiono. Então, eu dou empurrão, eu dou empurrão todo dia nessa galera, porque eu me vejo lá no lugar deles. Independente de eu ter tido os empurrões ou não, hoje eu sinto que eu preciso devolver para a população um pouco do que ela me deu. Esse é o meu sentimento. Give back. É, pô, toma aqui, eu quero contar a minha história, eu quero te dar conselho, eu quero te ajudar, dando o possível, dando dicas, às vezes até financeiro, mas vamos embora, vamos lá. Então, o Shark Tank, para mim, significa executar um propósito de vida, que é devolver para as pessoas, para o empreendedorismo. Brasileiro, aquilo que ele me propiciou de oportunidade. Ah, mas eu acho que o papel do Shark Tank vai além de somente impactar aqueles empreendedores, porque a gente tem uma audiência gigantesca que também está sendo impactada através da televisão e que está se inspirando através das suas dicas, dos seus questionamentos. É, natural, né? Eu acho que com isso também vem negócios, tá? Não posso dizer para você que é uma visibilidade incrível, realmente. Ah, total. A chancela de imagem, né? Então você tem, melhora muito os atributos, meus seguidores no Instagram cresceram substancialmente, né? Você começou a ter presença, de fato, nacional, popular em cima do programa. E tem que saber até separar isso, né, Rafa? Porque no momento a gente está na televisão, mas nós não somos artistas. Sim. Então nós, sharks, temos que ter a compreensão que nós somos empresários e a gente está ali como empresário. Então, às vezes, no aspecto artístico, a gente até falha. E eu não tenho preocupação de querer ser perfeito como artista, mas de vez em quando rola uma piadinha lá. Pô, você parece que nasceu pronto para ser apresentador. Aí eu falo, ué, eu tenho que dar o meu melhor e se cuidem, porque eu estou aqui para tomar o lugar de alguém. Então eu já boto uma ameaçazinha ali, entendeu? E aí, cara, é muito legal. Então é um envolvimento com a produção, né? E como eu gosto de sertanejo, e aí a galera da produção é forte no sertanejo, de vez em quando eu solto uma musiquinha sertaneja lá. E começa a cantar e a galera cantando junto. Isso aquece o estúdio, cara. O tanque pega fogo, entendeu? Então eu acho que é assim, eu sou irreverente. Eu vivo intensamente, foram dez dias da sexta temporada, trancados dentro de um estúdio, com todos os protocolos de segurança. Mas a energia era a máxima que eu podia dar naquele momento. Eu bloqueei a agenda para ficar dez dias trancado ali, me entregando, vivendo intensamente os pits. Sendo o melhor que você poderia ser em cada... Sendo o melhor tubarão nadando naquele tanque durante aquele momento que eu estava ali. Muito bom. Então é isso. Qual o maior aprendizado que você consegue extrair do Shark Tank, dessa participação que você já está há dois anos aí? O que você aprendeu? Olha, muito bom foi a troca com os pares. Eu acho que há um respeito mútuo, assim, muito, muito grande respeito ao João Apolinário, desde sempre como empresário, né? Um baita de um empresário. Eu vejo o Caíto Maia, com toda a sua irreverência, com todo o seu jeito muito peculiar. E respeito a Camila com, vamos dizer assim, com o seu mundo da tecnologia. Um crescimento estupendo no mundo da tecnologia. Então eu ganhei, eu ganhei muito. Hoje eu sei muito mais de tecnologia estando do lado da Camila Farane no Shark Tank, né? Sim. Umぼ...